Galera, eu fui entrar aqui no site EMUCR pra baixar o emulador de Playstation 2, a versão atualizada. Olha só o que eu achei, velho! Olha só, dois emuladores de Nintendo Switch. Velho, olha só. Mano, eu nem testei porque não apareceu nem ROM. Vou experimentar o que? Um emulador beta? Um emulador de Switch? Ele também emulou uns Tetris por aí. Mas é um emulador de Switch mesmo, cara. Senão, por que parece essa foto aí? Eu não vou baixar porque tá em beta, não tem nenhuma ROM. Eu queria jogar Super Mario Odyssey nesses emuladores aqui. Já o Wii Uso, eu recomendo demais pra vocês. Eu não testei. Mas o Wii Uso, ele é que nem daqueles tipo lá do... Lá do... Mesmo o fabricante do Citra. Vou mostrar pra vocês aqui o Citra. Vê se tem algumas versões aí do Citra. Nossa, vai perder as versões aí do... Coisa, até lançou o Tenya. Na verdade, deixa eu ver se o Tenya já suporta o... Ah, ficaram aí do suporto a Vulkan. Só. Ah, suporto DirectX, velho. Emulado de Wii U. Ó, tá aqui o Citra. Última versão do Citra. Pra quem quiser jogar 3DS. Vou testar um jogo 3DS. Mano, eu queria o Citra pra celular, velho. Era bom ter o Citra pro celular. Em vez de ser só um PSP, velho. Bom, vou mostrar pra vocês o emulador de... E como... E vou provar pra vocês que é tudo a mesma coisa. Não é nenhuma fake news. Que é os sites aí. Emulador de Nintendo Switch. E aí... Canaltech. Sim, estou fazendo isso aqui há um mês, infelizmente, né? Porque não deu tempo pra gravar, mas tá aqui o Canaltech. Canaltech é um dos que eu confio, é... Depois que eu vi as fake news ontem lá no Fantástico. Sério, velho. Não dá pra confiar mais naqueles sites. Nossa, aqui. Nintendo Switch. Produzou uma foto no mundo dos games. Existe o lançamento. Rapaz, é um fracasso do Will, velho. Will, fracasso. Fracasso do Will. Will. E agora, ó. Os mesmos fabricantes... Do Citra. Do Citra 3DS. Agora vai ter o Yuso. Por isso que eu quero que vocês utilizem o Yuso. Tem um site oficial dele aqui pra vocês baixarem. Mas eu sempre gosto de baixar na... No EMOCR. Vou deixar todos os sites aí na descrição do vídeo. O Yuso. O Yuso é uma fruta. Mas tá aqui o site... Do emulador pra vocês. Ele disponibiliza também os Home e Prey apps. O site. Vou deixar só o site na descrição do vídeo. E o site do EMOCR. Pra vocês acompanharem. Serve pra Windows, Linux e Mac OS. Ó, os caras são inteligentes. Funcionam até pra Linux. Só não funcionam pro Steam OS. Nossa. Eu sempre tô com Windows aqui. Que o Windows é o mais compatível aqui. Então é isso galera. Apenas os 3 minutinhos aqui. Noticiando. Emulador de Nintendo Switch. ROMs. Chegue. Quero a ROM aqui do Super Mario Odyssey. Valeu. Falou. E até a próxima. Os Noticias do Gameplay. Tchau.